Oh, bonito! Oh, bonito! Lindo, 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 lindo! Oh, bonito! Oh, coisa linda! Oh, bonito! E a outra? E a outra ali? Oh, bonito! Oh, bonito! Oh, bonito! Olha que amizade linda! Olha, bonito! Olha, coisa fofa! Olha, Guilherme! Olha, eu limpei! Olha, eu limpei, olha, eu limpei! Psiu, 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 psiu! Psíciu, psiu, psiu, psiu! Oh, minuto! Oh, minuto! Oh, minuto! Oh, minuto! 안�Exponcl absolutamente não pouca e feita! Oxe! Um, dois.